Fica aí que é possível, né? Você tá sozinha? Olá! Nada disso, Gabriel. Nada disso, Gabriel. Eu te desafio. Gente, tem noção de pau, que mesmo. Recusa que ele está nisso, porventura. Não percebeu. Desde que todos nós temos expulsos do céu junto com o Gabriel. Muita coisa tem mudado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.